Esse caderno é por causa da minha personalidade, eu sou radical, tá ligado? Esse caderno é por causa da minha personalidade, eu faço meu próprio estilo. Esse caderno é por causa da minha personalidade, eu sou louco por carro. Esse caderno é por causa da minha personalidade, eu sou muito popular no colégio. Esse caderno é por causa da minha personalidade, eu sou folgado e copio tudo da Claudinha. Nova linha Te Libra volta às aulas 2008, um deles tem tudo a ver com você. Tchau, tchau.